A nova evolução do Primeape, o Anahilepe de Hissui, precisa que você faça 30 batalhas contra pokémons psíquicos ou fantasmas. Eu completei as 30 e tudo isso em mais ou menos 5 minutos. Eu não fiz Rage, eu não fiz Ginásio, eu não fiz Equipe Rocket e nem mesmo Go Battle League. Eu descobri um jeito de hackear o Pokémon Go e liberar a forma nova do Primeape do jeito mais rápido possível. E mano, ele tá legal! Olha isso! Vamos pro vídeo pra você entender também. Bom rapaziada, esse aqui foi o meu primeiro Anahilepe e não é brincadeira que a gente fez ele tão rápido assim. Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz porque eu, na mesma hora em que eu vi o que era necessário pra poder evoluir ele, eu comecei a matutar ideias que pudesse fazer com que eu realizasse esse feito da maneira mais fácil e simples possível. E funcionou. Eu vou te explicar. Pra gente fazer isso funcionar, primeiro a gente precisa escolher um Primeape. Esse aqui que a gente evoluiu, ele é o que eu uso pra PVP e agora a gente vai poder usar ele provavelmente na Ultra League. Ele tá prontinho, tá com o segundo ataque liberado e agora o que eu vou fazer é evoluir um Shiny. Então eu vou pesquisar aqui pela minha família de Monkeys e ó, a gente tem dois Monkeys Shines aqui, então a gente vai usar um deles pra poder transformar no nosso Anahilepe. Eu acho que esse aqui é o melhor, ele tá com a IVZ bem alta, então já vamos evoluir esse safado. Ele vai ficar com 1.800 de CP, o que é algo muito bom. Então primeiro, a gente evoluiu o Monkey. Aqui agora você vai ver todas as evoluções dessa espécie. Primeiro o Monkey, que vai evoluir agora para a Primeape. E agora eu vou te mostrar como que você evoluiu ele pra Anahilepe. Se liga só. Pra gente evoluir, vocês vão ver aqui que você vai ver que você tem que colocar ele como Buddy e fazer 30 batalhas, vencer, derrotar, né, 30 Pokémons Psíquicos ou Fantasmas. Primeiro de tudo, vamos fazer o básico. Vamos vir aqui e trocar o nosso companheiro, tirar o Primeape que a gente já evoluiu, que agora é a Anahilepe, e vamos colocar o nosso novo Primeape. Perfeito, ele tá aqui. Eu não sei se você precisa alimentar ele pra fazer a missão, mas pra gente não ter risco de perder uma vez ou outra, eu já vou colocar aqui uma gloseimazinha pra ele já ficar legal. Vou dar a Golden Raspberry pra gente ir mais rápido. E tá feito, ele tá solto agora no mapa. A instrução de evolução é muito simples, você só precisa de fato derrotar os Pokémons. Não precisa vencer a batalha ou o ginásio, ou seja lá onde for que você vai batalhar com esses Pokémons. O que importa é tirar a vida de um Pokémon Psíquico ou Fantasma. E a ideia que eu tive tá aqui. Bom, você vai precisar talvez de um outro celular, de algum amigo, ou então se o seu celular rodar dois Pokémon Goals, também funciona. E a mágica tá aqui. Eu entrei aqui na minha conta secundária, apertei um botãozinho, e vocês vão ver na minha tela agora, batalha. Exatamente, rapaziada. Você não precisa batalhar contra jogadores. Você pode batalhar contra uma conta secundária ou com a conta de um amigo. Você não perde nada por isso e nem gasta seus Pokémons ou qualquer coisa assim. Eu coloquei três Pokémons Psíquicos com o menor CP possível. A minha intenção é vencer essa batalha muito rápido. E antes que você já ache que você ensacou toda a estratégia, calma, que tem mais uma coisa. Além de Pokémons bem fracos, eu também coloquei o Hydreigon, que tá com o ataque mordida, que é o ataque dark mais rápido do jogo. A minha intenção é acabar isso daqui, rapaziada, o mais rápido possível. Porque a gente precisa fazer dez partidas disso aqui. E agora vocês vão entender o ponto auge, o hack máximo dessa estratégia. Se liga só. Começou, nosso Hydreigon dá uma mordida e já leva o primeiro oponente. A gente solta o segundo e com mais duas mordidas ele leva o segundo oponente. A nossa conta joga o terceiro e pimba, já tá derrotado. Prontinho, rapaziada. Fizemos a nossa primeira batalha. A única questão que alguns de vocês provavelmente reparou é que nessa batalha não tinham um, não tinham dois. Tinham três Pokémons psíquicos. E sim, ao fazer isso, você adiciona três pontos na sua linha de evolução. Desse jeito, você consegue evoluir ele muito rápido. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo aqui e eu vou fazer mais nove partidas pra gente chegar a 30 e conseguir mais um Prime. Então eu vou fazer o seguinte. Bom, rapaziadinha, cronômetro na tela. Vocês viram aí quanto tempo o editor vai colocar aí pra vocês, quanto tempo demorou pra gente poder fazer tudo. Mas não terminamos, falta mais uma última batalha. E por que eu voltei antes da gente terminar? Pra passar uma dica pra vocês. Eu, por coincidência, fui olhar agora porque eu não... Eita, pega. Quase que eu vou no lugar errado. Porque eu não lembrava quantas batalhas eu já tinha feito. Eu acabei me perdendo na contagem. Então eu vou passar uma dica pra vocês, ó. Você pode, antes de começar a fazer essa estratégia, vir aqui no seu perfil, vai aqui no seu personagem, procura a sua medalha de PVP da Great League. A minha tá aqui, ó. Eu tô com 1196 vitórias na Great League. Quando você faz batalhas contra amigos, você também sobe seus pontos aqui. É até uma ótima dica pra você platinar essa medalha. Por exemplo, eu tenho duas medalhas aqui da Liga Mestre e da Liga Ultra que elas estão na versão de ouro. Se eu quiser ficar fazendo batalha com a minha conta secundária pra chegar na medalha de platina, é uma boa coisa. Mas o ponto aqui é outro. É você pegar e guardar os últimos números. Ó, eu tô com 96 ali, meu número final. É 1196. Eu lembro do 96. Então, eu preciso fazer 10 partidas. Isso aí vai subir pra 86. Porque o que vai acontecer é que toda vez que você ganhar uma partida, vai atualizar a sua medalha e ela vai aparecer na tela quantas vitórias você tem. Então, quando chegar em 86, você sabe que você já concluiu a quantidade de vitórias suficiente pra poder evoluir o seu Priming pra Nahy Leap. E não esquece, rapaziada, usem 3 pokémons psíquicos na sua conta secundária. Porque se você usar pokémon normal igual eu fiz sem querer uma hora, você não vai contar pro seu pokémon evoluir. Então, isso aí é essencial. Bom, terminamos aqui a nossa última batalha. Usar também um ataque rápido do tipo Dark, por exemplo, mordida, que é muito bom, ajuda demais, tá, rapaziada? Então, fica esperto. Uma coisa que você pode fazer também é que tem pokémons psíquicos de várias formas. Tem, por exemplo, pokémon psíquico de água. Então, se você não tiver um pokémon Dark, você bota contra um psíquico de água e você usa pokémons elétricos. Então, o importante é ser o mais rápido possível. Bom, vamos sair aqui da partida. Terminamos agora. Posso botar meu celular aqui de lado. E prontinho, rapaziada. Vamos lá, ó. Temos o nosso Priming Pizinho aqui, pronto pra evoluir. Tá com as 30 derrotas feitas. E agora é só a gente mandar o Anahe Leap comprar. Eu quero ver qual é a diferença do Shiny, rapaziada. Eu sei que é diferente, mas nem tanto. Tipo assim, ele fica diferente, mas ele fica na mesma pegada. Ó, ele tá meio azulado. Ele fica meio azulado e o outro é meio cinzado. Então, é, na verdade, tipo, isso aqui é um cinza também. É que, tipo assim, são duas versões de cinza, mas é bem diferente, ó. Vou colocar aqui os dois. Anahe Leap. Aqui, ó. Um é um cinza pro preto e esse aqui é um cinza pro azul. É basicamente isso. Os dois são lindos. Esse aqui, pra mim, a versão normal dele é insana, moleque. Olha esse pokémon. Bom, se eu vejo ele na rua, eu falo, bate. Bate desse lado aqui, depois bate desse aqui pra ficar certo. Mano, muito brabo, velho. Muito brabo. E agora, com essa evolução, a gente tem aqui, ó, se eu colocar um mais aqui, aparece toda a família do Anahe Leap. E se eu colocar aqui a tag de brilhante, aparece aqui os meus três pokémõezinhos. Temos um Monkey Shine, um Prime Ape Shine e um Anahe Leap de Rissui Shine. Ai, que maneiro, moleque. Bom, agora que a gente conseguiu, vamos dar um passeio com o nosso Anahe Leap Shine. Bom, rapaziada, chegamos. Estamos na rua, já tem bastante pokémons paunando. E, cara, esse Anahe Leap é muito maior do que eu imaginava. Olha o tamanhozão dele, filho. Eu vou pegar bastante Scraggy nesse evento, rapaziada, pra mim. O pokémon mais importante desse evento é o Scraggy. E, cara, dando uma boa analisada nesse evento, não tem muita coisa, não. Sabe? Tipo, tem mais equipe Rocket aparecendo no mapa, né? Algumas coisinhas assim. Eu acho que o principal desse evento, pra quem não tem o Monkey Shine, é ir atrás do Monkey Shine pra poder fazer o Anahe Leap Shine. Tirando isso, pra quem já tem o macacão pronto e só tem que fazer a nova evolução, eu acho que tá bem de boa o evento assim. Não tem tanta coisa, não. É mais pegar os pokémons do mapa. Eu acho que não tem ovinhos diferente. Eu acho que o que tem mais diferente mesmo é Rage. Mas não tem tantas coisas especiais. Os bons eventos mesmo vão chegar agora no finalzinho do mês, que é os eventos da equipe Rocket, que a gente vai ter os novos pássaros Shadows, vai ter várias paradinhas maneiras. Mas, por enquanto, é o mesmo eventozinho Chaelin, pra você só dar uma relaxada e ver umas coisinhas diferentes no mapa. Esse pokémon aqui e o irmão deles são ótimos pokémons pra você caçar Shine, porque o spawn deles é bem raro e eles vão estar spawnando durante o evento e eles têm Shine liberado. Então pegar esses pokémons aqui será uma ótima coisa. E, rapaziada, bora ligar esse incensinho aqui. Eu tinha que ter feito uma outra coisa, que eu acabei esquecendo, que era começar lá pela... Como é que fala? Esqueci agora, mano. A célula do Zygarde. Pela rota do Zygarde. Eu deveria ter ido pra rota do Zygarde aqui do meu condomínio pra gente poder conseguir fazer isso. Mas tá bom, não tem problema não, rapaziada. Vamos fazer o nosso incenso. Faz uns diazinhos que eu não faço o meu incenso da aventura, então acho que vai ser uma boa a gente fazer isso aqui. Tem bastante pokémon aparecendo, bastante pokémon pra gente pegar, principalmente pokémon lutador. Ó, uma coisa interessante que eu acabei de lembrar aqui, rapaziada. Esse cara aqui, ó. Uh, ele vem pequeno. É um ótimo pokémon pra você farmar. O Machamp, se eu não me engano, ele é um dos melhores pokémons, assim, pra você usar pra fazer Rage. Rages que são counteradas por pokémon lutador. O Machamp é muito bom. Por exemplo, vamos supor que tá tendo uma Rage de Dialga. O Dialga é um pokémon do tipo Metal. Você usar um time de Machamp é muito bom contra ele. Ou então, um Hitron. Qualquer pokémon Mel Metal, qualquer pokémon que você quiser lutar contra, que ele seja do tipo Metal. Eita! É um Zorua! Não, pera, é um Zorua? Eu acho que é um Zorua, rapaziada. Ai! Que doideira, meu gol foi tudo! Rapaziada, eu acho que é um Zorua, mas o que eu tô achando esquisito é porque o Zorua, ele se adapta pro pokémon que você tá no dia. Eita, não foge não. Caraca, mano, agora eu tô meio confuso. Eu tenho quase certeza que é um Zorua, mano. É porque, tipo assim, vamos supor, você virou as 24 horas, virou, deu meia noite, você tá com um Pikachu, aí, aí é o Zorua. O Pikachu vai ser o pokémon que vai tá aparecendo no Zorua. Eu coloquei o Anahe Leip agora como Buddy. Então não era, eu acho que não era pra tá aparecendo ele, mas tá bom, é diferente. Geralmente a gente não encontra esse canalha, mas conseguimos encontrar aí um Anahe Leip Shiny, rapaziada. Já hackeamos o jogo hoje, já bugamos ele, já quebramos ele todo em vários pedaços. Então tá maravilha, mano. Esse eventinho tá coisa linda, pelo menos tá dando o que falar. Ó, esse bichinho aqui é legal, ó. Esse cara aqui é bacana, rapaziada. Pegar ele é maneiro. Se ele vier Shiny, eu vou ficar feliz. Esse bichinho aqui, rapaziada, provavelmente ele é o pokémon... Ai, o canalha! Vamos, meu guerreiro! Ele provavelmente é o pokémon mais raro do evento. Então, se você puder dar pelo menos um Shiny checkzinho dele, não precisa capturar, mas se ele é spawnu aí na sua casa, dá um clique. Se for Shiny, então tá legal. Show, ó, beleza, rapaziada. Vou continuar aqui o nosso caminhozinho. Temos 12 minutinhos de incenso. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante. Se viável, diga lá. Obviamente eu volto pra gravar pra vocês. E olha quem apareceu. Cadê o Shiny, mano? Cadê meus craguizinhos, Shiny? Eu tô querendo demais. Eu tô querendo você, esse craguizinho. Mas tá bom, rapaziada. Eu vou seguir meu ritmo aqui e já já eu volto. Boa, rapaziada. Dois minutinhos pra poder acabar o nosso incenso. Vamos tentar aproveitar o máximo deles. Eu tô com um pouquinho de pressa pra voltar pra casa. É isso porque eu vi o caminhão do Correio passando. Passou aqui do lado agora do Amazon, né? Vocês viram. Mas o do Correio passou e aconteceu uma parada, rapaziada. Enquanto a gente vai pegando aqui os Pokimões, eu vou contar pra vocês. Minha mãe tá tentando ter um pouquinho... Melhorar um pouco mais a saúde dela, né? A gente tinha feito uma academia lá em casa, mas a academia não deu muito certo. A galera não se adaptou bem. Então a gente deu a ideia da gente vender a academia e comprar uma bicicleta ergométrica. Na minha opinião, bicicleta é o melhor exercício aeróbico pra quem tá começando a tentar uma vida um pouco mais saudável. Eu, por exemplo, mano, eu fazia uma horinha de bicicleta caminhando numa velocidade boa enquanto eu assistia anime. Pra quem gosta de anime, eu assisti Black Clover inteiro fazendo bicicleta, mano. Então, tipo assim, pra mim é o melhor porque você só vai mexer as pernas e o seu dorso, o seu tronco, isso aqui, a parte de cima do seu corpo, ela fica toda instável. Então você consegue assistir alguma coisa. Quando você tá correndo aqui assim, ó, você não assiste nada. Você nem vê o que tá na sua frente. Quem dirá assistiu alguma coisa, né? Então, a gente acabou comprando a bicicleta, só que aí na hora que a gente foi comprar no Amazon, apareceu uma opção escrita assim, é, temos uma usada no estoque com boas condições por 20 dólares a menos. Eu falei, mãe, vamos nesse aqui, né? 20 a menos, coisa linda, né? E aí o que aconteceu é que a barada chegou toda quebrada, mano. Toda quebrada, as peças dela tinha areia dentro, não sei por que alguém botou areia no negócio, só que tá tipo muito ruim. E aí a gente botou pra devolver. E aí a única coisa que eles pedem é que a gente coloque a caixa do lado de fora, só que tem um porém. Eles dão um papelzinho pra você colar na caixa. Só que embaixo desse papelzinho tava escrito, colocar caso o papel que veio na caixa esteja danificado. O papel não tava danificado, só que eu tô com medo de ter que imprimir esse papel novo. Mas a gente não imprimiu, deixou lá na frente de casa e ouviu o correio passando, não sei se ele vai pegar. Então se a gente chegar em casa e a caixa não tiver lá, good. Se tiver lá, aí paia. Aí veio a empaia. Mas tá bom, rapaziada. Oito segundinhos. Cadê meu último pokémonzinho do incenso? Últimozinho, últimozinho. Vem, últimozinho. Rápido. Isso. War Todo, rapaziada. Que coisa mais linda. Vamos pegar o bichão. Beleza, ó. Pegamos bastante coisa. Teve uma areazinha ali que eu tenho que parar de passar por ela porque ela nunca funciona na internet. A gente perdeu uns dois ou três pokémons naquela parte. Mas vamos ver aqui qual foi o resultado. Olha, spawnou um War Todo. Aí agora um Bulbasaur aqui do lado. 17 pokémons. Se juntar os três que eu perdi, deu 20. 20 pokémons no incenso. Coisa linda. Bom, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e tenha elucidado bastante sobre o novo Anahe Leip que vocês também consigam quebrar o jogo e fazer o seu Anahe Leip o mais rápido possível. Farmem o máximo que der. Cana, eu acho que não pode te banir por fazer isso, né? Eu sei que você ter duas contas é fora das diretrizes do jogo. Mas eles não tem como identificar que não é, por exemplo, você e seu irmão jogando. Então não tem problema nenhum, rapaziada. Pode fazer à vontade. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, e agora me despeço. Cuido nessa. Valeu, falou e tchau.